E aí galera, beleza? Eu me chamo Cláudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos abordar aqui, galera, dois assuntos a respeito do Jaudo Rodrigues, o ex sem retoque, o Jaudo que tocava na banda sem retoque, ele fez um pronunciamento lá no seu Instagram a respeito, pedindo desculpa a galera, a respeito do CD dele, Clipe, que seria lançado hoje, dia 24, hoje dia 24 seria lançado o CD dele e ele infelizmente não conseguiu, não conseguiu lançar hoje devido ao falecimento da Paulinha B, enfim, ele dá algumas explicações, já vou deixar aqui em seguida aqui pra vocês que acompanham o Jaudo aí, que era o ex sem retoque, e também vou fazer um esclarecimento aqui de algumas coisas a respeito de um vídeo que eu postei aqui no canal. Então rapaziada, vocês que estão acompanhando aqui o canal, vocês viram que eu postei um vídeo aqui, um react, eu fiz um react a respeito daquela música lá, aquele combo, aquele combo do Avini Vini, Avini Vini, Felipe Amorim e o Xan de Avião, eu fiz um react e dei a minha opinião a respeito dessa música, cara, a respeito desse clipe, né, eu fiz um react, é um quadro que eu instalei aqui no canal e a galera tá curtindo pra caramba, né, eu faço react de algumas músicas, né, mais especificamente clipe, né, e teve alguns comentários que os caras fizeram aqui, né, no vídeo, né, dei a minha opinião, né, e recebi alguns comentários meio que lá, mano, o cara perguntou pra mim o seguinte, eu dei a minha opinião, inclusive se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar no finalzinho desse aqui, tá bastante interessante e bastante descontraído o vídeo, né, e o cara comentou o seguinte, o cara falou assim, pô, você só tá falando aí dos caras, cadê a sua música de sucesso, seu bosta, ó pai, ou você não assistiu o vídeo ou você assistiu e não conseguiu entender, não tem uma mente suficiente de entender, né, o que eu quis dizer no vídeo, o cabra ficou nervosinho porque eu falei a realidade da música, a música realmente é uma música sem pé, sem cabeça, música feia, eu particularmente não gostei da letra da música, eu dei a minha opinião, você dá a sua, eu respeito a sua, né, mas respeite a minha opinião e respeite também a opinião dos demais, e eu citei o que eu frisei bastante, né, nem tanto a questão da música que eu achei sem pé, sem cabeça, eu citei, mas a questão, né, da oportunidade que os novos compositores não têm, cara, foi essa questão aí que os caras deveriam, os cantores, os artistas, eles deveriam dar mais oportunidade pros novos compositores, né, abrir as portas, né, pra novos compositores, mas enfim, cara, boa sorte pra você aí, cara, e a segunda notícia é a respeito do Jaldo Rodrigues, né, do Jaldo Rodrigues, esse retoque, né, que ele prometeu, né, lançar o CD dele hoje, aí ele pede desculpa pra galera e fala a nova data que vai ser lançado esse CD e o clipe, se liga só... Pessoal, tudo bem? Tô aqui pra dizer a vocês que o CD que iremos lançar hoje, dia 24, às 19 horas, infelizmente, né, com falecimento da nossa amiga Paulinha Abelha, a gente vai deixar pra lançar esse CD na sexta-feira, dia 25, às 19 horas. Peço desculpas e peço a compreensão de todos. Sexta-feira, às 19 horas, a gente vai estar lançando o nosso CD e clipe, tá bom? Beijo a todos, que Deus abençoe, valeu! É isso aí, galera, essas foram aí as duas notícias de hoje, né, e se por acaso você é novo aqui no canal, chegou esse vídeo do nada, se inscreve, clica no botãozinho e inscreva-se aqui abaixo, ative o sininho das notificações para todas, porque sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te lembrar, ou seja, ele vai te enviar. Me segue lá no Instagram também, o primeiro link é aqui abaixo na descrição, deixa o like aí, é muito importante também, né, pra dar aquela velha força pro canal. E é isso aí, galera, qualquer novidade, vou estar atualizando vocês aqui. Até o próximo vídeo, é nóis! E é nóis!